E não bastasse, arrasta a amiga para o banheiro. E não bastasse, vira a menina, dá um abraço lá, super. E como recompensa, ela dá um beijinho no nariz da vida. Que medo, né? Uma coisa tipo, com o Simon. Não, meu pai. E elas vão dividir o mesmo quarto. O que vocês acham que eu quero ver nesse quarto? E o próximo filme é The Firefly. E The Firefly é um filme dramático e romântico ao mesmo tempo. Fala de duas moças chamadas Lúcia e Mariana. Que são ligadas por uma tragédia. Que envolve quem? O noivo, o futuro, que seria o futuro marido da Mariana. Que está para casar com ela. Só que ele nunca chega ao altar. Porque antes de chegar ao altar, quando ela está lá esperando ele. Está todo mundo na igreja esperando ele. Chega a notícia de que ele sofreu um acidente. E nesse mesmo tempo, a irmã que não falava com ele há um bom tempo. Que estava brigada com ele e tal. Que é a Lúcia. Também fica sabendo que ele morreu. É quando ela conhece a viúva. Ou a quase viúva do irmão. Que ela nunca tinha conhecido. E elas meio que sofrem juntas. Uma consola a outra. Uma se torna amiga da outra. Nesse sentido, elas conversam sobre ele. Elas meio que passam a conhecer mais ele. Através do ponto de vista da outra. Correto, amor? Isso aí. E nisso que elas vão se aproximando. Elas vão trazendo memórias. Vão trazendo histórias que elas não sabiam. Vão falando. E tipo... A Lúcia, ela é casada. Ela está num casamento que não vai nem um pouquinho bem. E ela passa mais tempo. A partir da morte do irmão, ela passa mais tempo com a cunhada. E a cunhada, obviamente, que quando você perde alguém, você fica desolado. Você fica sozinho. E você quer estar perto de coisas que lembrem essa pessoa. E o que mais lembra o noivo dela é a irmã. E nisso, em que elas estão nesse convívio de dor, surge o amor entre elas. Elas começam a perceber que o que está acontecendo ali não é só a questão do sofrimento. Que além do sofrimento, está nascendo esse sentimento. E esse sentimento faz com que elas comecem a se sentirem culpadas. E principalmente a Lúcia, que já tinha esse atrito com o irmão. Ela não conseguiu fazer as pazes com o irmão antes do irmão morrer. Ele queria. Ele queria muito fazer as pazes com ela. Ele queria que ela estivesse no casamento dele. E meio que, a partir desse momento, elas caem nesse dilema. Se devem ou não deixar aflorar esse sentimento. Deixar com que aconteça. Esse filme tem muitas cenas bonitas. Muitas cenas bonitas. Uma das mais bonitas é quando elas estão na piscina. Rola um beijo. Você assistindo, você vai concluir que eu não estou errada. Não, não estou exagerando, não. E após o final, você fica com aquela vontade de assistir de novo. De ver cada detalhezinho de novo. De ver cada coisa de novo. Porque é um filme, um dos filmes mais bonitos. Um dos filmes mais delicados. E um dos filmes que mais vale a pena. Então, bora ver um pouquinho dele. Claro, obviamente, eu não vou contar se elas ficam juntas ou não. Você vai ter que assistir. Mas, vale a pena. Só digo isso. Vale muito a pena. Então, bora ver um pouquinho dele. Eu já volto aqui. Um dos filmes mais delicados. Próximo filme, Camp Belvedere. E Camp Belvedere é um daqueles filmes que, sem sombra de dúvidas, é um dos mais queridos. Um dos mais comentados sempre que a gente fala dele. Porque é um filme, além de bonito, é um filme bem sexy. Ele conta a história de duas mulheres de idade diferentes que estão convivendo no mesmo lugar. E passam por situaçõezinhas que acabam mexendo com a mente de muita gente. Eu estou falando da Rose, que é essa menina que está aparecendo ali na tela. E da enfermeira Jean. Nesse lugar, o que acontece? A Rose, ela é líder desse lugar. Só tem mulheres. É tipo uma colônia de férias. Diferente. E desde então, desde que ela conhece a enfermeira, a misteriosa enfermeira Jean, ela já se interessa de cara. Na verdade, eu creio que a Jean seja aquele tipo de personagem que não estendeu muito no filme, não mostrou muito isso no filme. Mas eu creio que não era só a Rose que gostava dela ali. Não era só a Rose que tinha interesse por ela. Se tinha outras meninas gays, sáficas, lésbicas, enfim, ali naquele campo, com certeza tinha um interessezinho por ela. Porque ela era naturalmente atraente, naturalmente sexy. O tipo que não fala muito, que não se aproxima muito e que acaba chamando muita atenção. Como chamou dessa menina que fazia de tudo. Pra estar próxima a ela, ia lá porque além de enfermeira, ela era tipo uma orientadora do lugar. E sempre que a Rose podia, a Rose ia lá, a Rose provocava, a Rose tentava, a moça. E no caso, a Jean, ela, por ser lésbica, ela praticamente tinha colocado na cabeça dela que ela ia ser sozinha até o último dia da vida dela. Então, quando ela percebeu que aquela menina estava dando em cima dela, o que ela fez? Ela tentou fugir o máximo que ela pôde, porque na cabeça dela, até porque o filme se passa num ano muito antigo, muito antigo. Onde, hoje em dia, ainda temos muitos homofóbicos por aí, mas naquela época era bem mais, a situação era bem mais complicada. E ela tenta fazer com que a Rose tisse da cabeça. Ela coloca na... Ela tenta colocar na cabeça da Rose que isso é uma frase, que isso é uma bobagem, que ela só tá curiosa e tal. Só que a Rose... A Rose é... Atacante. Atacante total. E tipo, ela tá determinada a fazer um golaço. Na cabeça da Jean, é arriscado, é loucura, não vale a pena, porque é perder a vida. Já na cabeça da Rose, eu vou fazer isso mesmo e acabou. Porque é a minha vida, e eu quero, e eu vou, e ninguém vai me impedir. E tem um carinha lá, que é afim dela, que fica indo lá levar carta pra ela, mas tipo, ela não tá nem aí pra essa carta. Ela não tá nem aí pra esse carinha. E no decorrer da história, outra funcionária do campo, meio que percebe que tem alguma coisa esquisita ali. Naquelas visitas constantes, na forma que a Rose olha pra Jean, na forma que a Jean olha pra Rose. E ela chega pra colega de trabalho e diz, ó, sai dessa, isso é curado, isso não vai dar certo. Não é desenvolvido no filme, mas eu creio que até ela já saiba da sexualidade da Jean e tal. E a Jean que já tá tipo, meio que com o pé atrás, fica, não, realmente não vai dar certo. Só que a Rose, como disse meu amorzinho aqui, é super atacante, vai, 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 até que consegue o que ela quer. E filha, conseguiu o que ela quer, a menina não desiste. Deve ser taurina. Se identificou, né? Oi? Se identificou, não foi? Atacante, não desisteu. Tá, continue. Deixa eu ver o ele agora. Então, é, edificar eu não quero, eu não vou, eu não posso. Mas quando ela decide ir, crianças, ela vai, ela vai com tudo. E se a menina já queria, imagina depois disso. E a partir desse momento, a Rose quer muito mais e a Jean passa a querer também, né? Porque parte é química, né? O que química, né? O que química, né, gente? Assistam, porque a química, a matemática, a física, todas as matérias que vocês pensaram se encontram aí. E é isso. É um filme curto, ele é curto, mas assim, são os minutos mais bem investidos da sua vida. Sério mesmo, assiste porque vale a pena. Você tá chegando aqui no Aquiles agora, você tem que assistir isso. Pesquisa, Camp Belter, vale muito, 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 muito a pena. E é claro que eu não vou dizer se elas ficam juntas, se elas não ficam juntas, mas eu só digo isso. Vale a pena, então, assiste, tá? A gente vai ver agora um pouquinho do filme e a gente já volta pra próxima indica. Não, 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 não. If all the things you never show They're all the things I want to know Secrets die in your heart so slow But if you don't want to tell me now I guess I'm in the middle of it E qual será o filme que a gente escolheu pra terminar, hein? Será que você acerta? Será que você acerta? Ele mesmo, Hyperfect Ender Hyperfect Ender, sem sombra de dúvida É aquele tipo de filme que sempre rola em qualquer rodinha de lésbicas Em que tema é filmes intensos E esse é muito, eu disse muito intenso Por quê? Porque conta a história de Rebeca Uma dona de casa frustrada no seu casamento Que nunca, nunca teve prazer naquele momento com o marido Até porque o marido dela é um mala Eu quando digo mala, é um mala mesmo É um cara grosso com os filhos, é um cara grosso com ela Esse tipo de cara que não vale a pena Mas ainda assim ela continua com ele, né? O que não impede que durante uma conversa Durante um drink com as amigas Ela revele esse pequeno segredo aí Sobre a intimidade dos dois É quando as amigas pensam Por que não? Por que não? E tem a seguinte ideia Contratar uma garota de programa Uma garota profissional Pra ajudar a Rebeca meio que A descobrir os prazeres da vida E quem é essa garota? Quem é essa garota, Katia? Perris A Perris, exatamente A Perris que chega, chegando Derrubando a porta, roubando a cena Se tornando a protagonista do filme E da vida da Rebeca A partir do momento em que a Rebeca foge dela A Rebeca se desespera Quando ela vê essa mulher todinha aí Lá pra ela, ela foge Ela muda de ideia Ela diz, essa não é minha praia Eu nunca fiquei com mulher Eu não vou ficar com mulher agora Só que, mais um atacante aí na jogada A Perris vai convencer ela com jeitinho Faz ela relaxar E a partir desse momento Senhoras e senhores O que que acontece? Acontece tudo Tudo, tudo, tudo Tudinho A Rebeca entende tudo que ela perdeu Ao decorrer desses anos Com esse senhor aí Esse senhor insuportável A parte mais legal do filme É que, a partir desse momento Rola uma amizade entre as duas Elas vão se conhecendo A Perris que não é de se abrir com ninguém Nunca se abriu com cliente nenhum Vendo a Rebeca É um ombro amigo E começa ao mesmo tempo Que ela tá ali pra ajudar a Rebeca A Rebeca também começa a ajudar ela Elas começam a desenvolver essa amizade Começam a trocar confidências E inevitavelmente Uma se apaixona pela outra Correto Catinha? Isso aí Isso aí Uma se apaixona pela outra E A partir do momento que ela se apaixona Uma pela outra As coisas meio que mudam de figura Tanto do lado Quanto do outro Porque a Perris já vem de uma situação De trauma Onde ela perdeu alguém Que ela amava muito E Para A surpresa dela Para A nossa surpresa A gente descobre Que talvez Não esteja escrito Nas estrelas Que as duas Devem permanecer Juntas Por um motivo Que Sinceramente Eu Eu Mudaria Eu protestaria Eu iria lá Na produtora E diria Faz essa coisa acontecer De outra forma Só que Nesse caso Querer não é poder Acaba que Acontecem coisas Que fazem Com que elas Se afastem Coisas que Fizeram ao mesmo tempo Com que o filme Ficasse eternizado É um filme Que Vai ficar na sua cabeça Se conforme Entenda É um filme Que você vai assistir Você não vai esquecer Nunca mais Não é à toa Que é um dos filmes Que foi mais falado Aqui no canal E sempre que tiver A oportunidade A gente vai falar Porque obra de arte A gente tem que passar A frente mesmo Quanto mais gente Assistir melhor Então assiste esse filme Porque ele é Imperdível Impecável Intenso Sensacional Quente Maravilhoso Romântico E é isso O filme é bom demais Bora ver um pouquinho dele E eu já volto aqui E eu já volto aqui Eu já volto aqui E é isso pessoal, agora a listinha completa, já sabe, os 10 filmes que não pode faltar E na sua busca são esses que você viu, no vídeo 1 e no vídeo 2, se você não viu o vídeo 1, vai aqui embaixo Que tá na descrição do vídeo, desse vídeo, a Catia deixou o link, então vai lá, confere ele, volta aqui e confere esse, tá E você que já fazia parte do arco-íris há muito mais tempo, você que já tá na nossa família há muito mais tempo Comenta aqui se faltou algum filme, se faltou algum filme que deveria estar aqui e foi injusto não estar Comenta aqui, quem sabe, quem sabe mais pra frente a gente não rola uma terceira parte, uma quarta parte, uma décima parte O que vocês quiserem, o canal é de vocês, mas é isso, comenta aqui embaixo e comenta também o que você acha de cada um desses filmes Que estão aqui, já que você assistiu, comenta o que você acha de cada um, se eles são os seus preferidos também, tá É isso, por hoje é só, beijo da Catinha, beijo Catinha Beijo A Catinha não falou muito hoje, porque a Catinha tá rouca, né Só falou pra me deixar com vergonha aqui, né E é isso, ela tá rouca, então hoje eu não quis puxar muito dela não, tá Meu amorzinho tá dodói e a gente vai dar um descantinho, né Thanks E beijo meu, beijão, 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 beijão Comenta, curte, compartilha, é isso Até o próximo vídeo, que não vai demorar, tá Então, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho